E aí pessoal, fazendo uma caminhadinha aqui, mostrando para vocês aqui o meu percurso A imagem treme um pouco porque caminhando aí fica tremendo Mas tá um friozinho gostoso agora pela manhã O sol vem nascendo lá na frente Bom pessoal, tô aqui já a uma certa distância E já caminhei um pouco Vou até mais minha frente Daqui a pouco eu tô voltando Aí a gente quando pratica exercício o corpo fica bastante relaxado Se estressa muito às vezes no dia a dia Pois o sedentarismo deixa a gente um pouco estressado E é muito importante a gente tá praticando sempre exercício Sempre que eu posso eu venho fazer exercício e eu sempre pratiquei o exercício Era todos os dias aí devido ao tempo, mas eu vou sempre escolher um tempinho reservar Para voltar diariamente fazer exercício, porque é importante a gente tá se exercitando, cuidando da saúde É para ter uma saúde de qualidade Pois uma vida sedentária, pois uma vida sedentária só leva a problemas E é muito bom para a saúde da gente não Devemos sim sempre estar tentando mudar o estilo de vida Como vocês podem ver aqui tem muita neve Olha tudo branco Tá um friozinho gostoso É muito legal mesmo A gente fazer exercício de uma manhã dessa Olha pessoal como tá aqui na picha Olha o sol nascendo Bastante neve Nevando e baixando pela manhã Olha como tá aqui Localidade muito linda aqui Bastante carro passando na pista nesse momento E a gente registrando aqui o percurso A gente faz aqui pela manhã Pode ver aqui um Pé de palmeira Pé de palmeira Pé de palmeira aqui Manhã maravilhosa Aqui o sol já tá começando a surgir Muito legal mesmo pessoal Olha que maravilha aqui Paisagem linda aqui Pode ver a localidade aqui Uma linda paisagem Olha que maravilha aqui A imagem trema um pouco Porque eu estou andando Aí fica um pouco o tremo Mas é muito lindo o local aqui Pois é pessoal O sol nasceu Terminando aqui o exercício Um dia maravilhoso Olha que maravilha E agora eu vou pra casa Resolver outras coisas Resolver outros problemas E o sol tá nascendo aqui Os pássaros cantando Uma maravilha Um dia maravilhoso hoje Um grande abraço a vocês Quem não é inscrito no canal Se inscrevam Quem puder compartilhar o vídeo Compartilha aí E vamos sempre ter fé em Deus Lutar pelos nossos ideais Olha que maravilha aqui pessoal Maravilha Um dia maravilhoso E vamos ser felizes Cuidar da saúde Pois cuidar da nossa saúde É muito importante Pra gente ter uma vida Mais prolongada Mais saudável Viver com qualidade de vida é tudo É isso aí Um grande abraço Um grande abraço